E ae DJ Dinho, segura a pedrada, moleque é bravo E esse é o DJ Dinho, explodindo setes Pesado né? Que as meninas da zona sul, DJ Dinho pilota As mina lá da norte, o Dinho pilota A mente come e some, tipo o lobisome Sente o cheiro de longe, atrás de xoxota Pesado né? É o DJ Dinho mandando só pras gostosa O Danny é satanada, cheio de ódio na piroca O Danny é satanada, cheio de ódio na piroca Seu pudinho tu toma, a noite toda toma Seu ruzinho tu toma A noite toda toma Tenta novinha que eu sei que tá gué Tenta novinha que eu sei que tá gué Pra todas as mulheres independente Do set do DJ Dinho Sou independente e eu não dependo de macho Faço meu corre e me garanto no que faço E as recantadas me olham de cima abaixo Mas se tenta comigo tu vai arrumar barraco No set do DJ Dinho só tem mina sapeca No set do DJ Dinho só tem mina sapeca Ela venta, ela mama, explode a perereta Ela venta, ela mama, explode a perereta Ela só tem cara de santa Cuidado que ela te engana Enganou o pai, enganou a mãe do irmão Ela deu o pedido Final de semana ela arruma a desculpa Vai pra cama comigo Final de semana ela arruma a desculpa Vai pra cama do Dinho Desce, sobe, empina, atravessa a sequência de matar Desce, sobe, empina, atravessa a sequência de matar O DJ Dinho tá tocando e não vai mais parar Desce, sobe, empina, atravessa a sequência de matar Desce, sobe, essa sequência de matar E no set do DJ Dinho ela convocou todas as amigas Eita porra, hoje enrola putaria Eita porra, hoje enrola putaria O set do DJ Dinho elas quer colar comigo Quer andar de nave então senta pro, senta pros, senta pros envolvidos Quer andar de nave então senta pros envolvidos Quer andar de nave então senta pro DJ Dinho O set do DJ Dinho hoje te faço um pro ponto Não vem se fazer de santa porque eu sei que viu tu Senta que mama aqui A minha vida Senta que mama aqui A minha vida